Ainda lembro daquele tempo que a gente é o sol Que a gente era o sol E eu não vou falar D'octurno! Defender, se liga na chatele lá, eles vão tentar fazer a mesma chatele Vamos lá, vamos começar a aula Quase eu pegava o potencial 10 galera Cheguei tão longe, mas tive que fugir E pelos motivos que não estão aqui E o que me resta é andar sem direção Me acostumar e esquecer tudo o que me levou Ao chão E quem me levou ao chão E recomecei por caminhos que já andei E vejo que nada vai me parar Sinto que agora é minha vez Recomecei por caminhos que já andei E vejo que nada vai me parar Sinto que agora é minha vez E ao meu redor E vejo tudo se acabar Não há ninguém que possa se salvar Em sonhos falsos Eu caí e levantei Agora eu vejo que é minha vez E agora é minha vez E recomecei E recomecei por caminhos que já andei E vejo que nada vai me parar E vejo que nada vai me parar Sinto que agora é minha vez Recomecei por caminhos que já andei Recomecei por caminhos que já andei E vejo que nada vai me parar E vejo que nada vai me parar Sinto que agora é minha vez Recomecei por caminhos que já andei E recomecei por caminhos que já andei E vejo que nada vai me parar Sinto que agora é minha vez E recomecei por caminhos que já andei E vejo que nada vai me parar Sinto que agora é a minha vez Recomecei por caminhos que já andei E vejo que nada vai me parar Sinto que agora é a minha vez E com tantos lugares Por que você foi se perder aqui? E com tantas pessoas Por que esperar logo de mim? Quis parar de sonhar Pra acordar em outro lugar Ver o mundo e encontrar o quê? Pedir pra me salvar E eu vou voltar Pelas estradas que quebrei Só que não dá pra imaginar o que esperei E é mais forte do que você pode ver Sei que você nunca esperou muito de mim E não começou para ver o fim Não se pode alcançar o céu Com os pés no chão Temos que voar Eu vou voltar E eu vou voltar Só que não dá pra imaginar o que esperei E é mais forte do que você pode ver E é mais forte do que você pode ver Ai choque E aí As palavras vão me levar Onde eu quiser Eu sinto que posso estar em qualquer lugar Esquenta por um sonho, não pode desistir É preciso escutar, pra poder sorrir Tudo que eu quero é poder te ver Eu já sinto que estou perto de você Não olhe para trás pra não se arrepender Eu preciso dizer Que eu não vou mais ficar parado esperando o tempo passar E a solidão não vai me levar Pra onde não é o meu lugar E o que passou não vai fazer Eu desisti de te encontrar Ainda lembro daquele tempo O que a gente era um só A verdade vai chegar Quando você menos esperar E por mais que ainda tente você insistir Em não me escutar E a mentira prevalece quando não se sabe o que fazer E agora eu preciso dizer Eu não vou mais ficar parado esperando o tempo passar E a solidão não vai me levar Seu padrão de não é o meu lugar E o que passou não vai fazer Eu desisti de te encontrar Ainda lembro daquele tempo que a gente é o sol Que a gente era o sol E eu não vou voltar O quanto te esperei Pra te ter aqui Perto de mim E tudo que eu falei É sobre você Já não posso mais deixar Você Partir E não voltar pra mim As mentiras me levam aonde quero É difícil voltar atrás E eu vou viver e você vai saber Que não vai ser exatamente como eu escrevi pra você As cartas me falam que nada mudou pra nós dois E eu sei que tudo tem que ter um fim Tudo que eu te falei Pra não levar a mal Você não quis entender E eu Não vi Que tudo estava igual Pra mim As mentiras me levam aonde quero É É difícil voltar Atrás E eu vou viver e você vai saber Que não vai ser exatamente como eu escrevi pra você As cartas me falam que nada mudou pra nós dois E eu sei que tudo tem que ter um fim Pois Pois ainda estou em suas mãos E eu vou viver assim É difícil de aceitar E eu vou viver e você vai saber Que não vai ser exatamente como eu escrevi pra você As cartas me falam que nada mudou pra nós dois As cartas me falam que nada mudou pra nós dois As cartas me falam que nada mudou pra nós dois E eu sei que tudo tem que ter um fim As cartas me falam que nada mudou pra nós dois As cartas me falam que nada mudou pra nós dois O link do YouTube deles E curtir o canal Valeu Abração Apoia essa banda ai Chegar do ZHA Chegar do ZHA Música